Quem me acompanha aqui pelo Autos TV sabe da minha paixão sobre carros antigos e eu descobri uma segunda garagem depois do sucesso dos vídeos lá do Passat e eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que eu encontrei por aqui, lembrando que não posso falar onde é, nem quem é o dono, pediram o maior sigilo mas vou mostrar para vocês em séries de vídeos especiais no Autos TV, um pouco de carros brasileiros fora de série raríssimos uma coleção de combis, uma brasília que nunca foi emplacada, fuscas, jipes, bom, tem um pouquinho de tudo você quer conhecer um pouquinho mais? Inscreva-se aqui no meu canal, no Autos TV, que sempre tem novidades para você e de vez em quando eu coloco também alguns clássicos para a gente se divertir, fica ligado aí Aqui na mesma coleção a gente tem alguns fuscas da década de 60, primeiro, aquele ali foi customizado para a filha deste colecionador aqui, o verde folha tradicional que a gente conhece todos da década de 60, com as suas típicas linhas, o para-choque puleiro, como a gente conhece esse aqui já é da década de 70, você vê a diferença das linhas, mas ainda com a roda antiga depois passando pela década de 80, esse é um GL raro, 84 se eu não me engano um carro que tem essa cor típica da década de 80, já é com a lanterna Fafá que a gente conhece aquela lanterninha maior, e é raro por ser um GL, apesar de ter sempre poucas mudanças na linha do Fusca, você tem aqui o embleminha, Rossi, acho que era da Primo Rossi, que era uma revendedora de carros, e aqui no interior do carro, que o pessoal fala que é muito gostoso de andar esse carro, o interior que já era muito parecido com o do Gol, tinha volante do Gol, tinha várias coisas do Gol, e aqui você tem o interior do carro, bem interessante também, baixa quilometragem, está vendo que o painel é quadrado, já era um Fusca modernizado, e os bancos eram altos também, estão novinhos, novinhos esses bancos, muito bonito o carro também contando muita história aqui. Do lado temos um Fusca Itamar, o famoso, fabricado de 93 a 96, na cor branca, também esse carro, na época muito, isso eu já lembro, muito colecionador começou a comprar esses carros aqui para guardar, hoje tem vários, um Fusca Itamar aí custa pelo menos uns 30 mil reais, ou até mais, se for um carro de pouco uso, e o dono aqui, claro, se gosta de Fusca, gosta do New Beetle, aqui é um Final Edition também, com essa cor linda, um Cabriolet, e aqui temos aí, quando ele voltou, já na segunda geração, chamando aqui Fusca de novo. Agora, se você está curtindo esse meu conteúdo sobre carros antigos, saiba que tem outros vídeos aí dentro do canal, então inscreva-se, ative a notificação, porque sempre tem novidades para você, avaliação, vídeos de carros antigos, garagens secretas, uma infinidade de coisas. Fica sempre ligado no AutoTV. Aqui tem linha Gol também, eu tenho um Golzinho 80, então conheço bem esse carro, esse é um 80, 1300, primeiro ano, primeiro Gol que em 2020 está fazendo 40 anos de lançamento, bonito, faróis amarelos e tal. Aqui a gente tem uma peça de coleção muito desejada, que é um Gol Copa, Gol Copa 82, com as suas rodas, com todo estilo, diferente do Gol Copa, cor exclusiva. Aqui a gente tem um outro Gol Copa, mas esse é um 94, né? Também que tinha a sua cor específica, faróis de milha, era um carro bem legal e tem até ainda o adesivo ali da Auto Latina, tá vendo? E aqui do lado a gente tem um Voyage, Voyage quatro portas, que não era muito comum na época. Eu vi vários desses carros aqui em concessionária, branco, acho que é um modelo inclusive mais simples da linha do Voyage, mas também está por aqui integrando essa bela coleção. E aqui, tirando as séries especiais da Kombi, a gente tem uma Kombi Clipper, mas é uma Kombi Clipper diferente, porque ela era a Kombi Luxo. O que tinha de diferente a Kombi Luxo em relação às versões simples dela? O acabamento interno era muito diferente. Você vê aqui pelos bancos, os bancos são diferentes, você tem aqui na parte interna também alguns detalhezinhos, já tinha som, ela tinha o apoio para os passageiros, o acabamento era diferenciado e aqui é uma Kombi contando essa história, né? Além da série prata, 50 anos e a Last Edition. E aqui a gente tem uma outra versão muito curiosa da Kombi, que é a Kombi Ambulância. Eu cheguei a ver vários desses carros rodando em São Paulo. Essa aqui, pelo visto, não foi restaurada, ela está totalmente original com as sirenes, com todos os equipamentos da ambulância. Quanta gente que ela não transportou aqui, né? Hontan, qualidade total, a empresa que fazia os acabamentos da Last Edition, né? Muito interessante esse carro também, cheio de história. Eu gosto de carros que contam a história desse jeito, tem até o próprio ferrugem da época, mas uma versão bem interessante. Não é o tipo de carro que de repente você queria andar, não. Está aí a maca, o equipamento dela todo ali, o cilindro, mas um carro interessante pra gente contar a história. E tá bem conservada também, mesmo com esses sinaizinhos aí de ferrugem. Uma Kombi Ambulância que faz parte desse acervo aqui. Muito bacana a história das velhas senhoras, que eu conto aqui no Altos TV pra você. Alguns podem até criticar, tem muita crítica lá no vídeo do Passat, o pessoal falando, ah, mas o dono não roda, mas o dono não faz. E todos os carros aqui, eles tem uma pequena equipe que cuidam desses carros. Então, eles ligam, eles tratam da manutenção, sempre tem alguma coisa pra fazer. E eu conheço o dono e ele roda, sim, com os carros. Vai fazendo ali um rodízio, faz uma pequena revisão, ele roda, aproveita. É claro, alguns carros, né? A Brasília, a zero quilômetro, não roda. As combis também não foram feitos pra rodar, mas ele gosta, anda, usa com os carros antigos. Isso que é muito legal, né? A gente fala que carro parado não conta a história. E esse colecionador conta a história aqui dentro da garagem, mas ele não deixa de usar os carros, o que é muito legal. Claro que dá um trabalhão você mexer e ter, manter esses carros todos aqui e também vai um pouco de dinheiro, mas você precisa rodar. E aí o mais interessante ele faz, ele aproveita, sim, os carros, os fora de sério, os Volkswagen, as combis, o Gugel, gosta um pouco de tudo. É bem legal.